Um dos espetáculos mais bonitos de final de ano é o Campo Mourão Cidade Natal e a responsabilidade é do Sou Arte, é por isso que eu vim falar com ela que é empresária e também diretora Edilene de Castro. Edilene de Castro, nós já temos notícias sobre esse espetáculo dessa edição 2019? Sim, nós já temos notícias, já temos as datas organizadas, nós abrimos todos os nossos festejos, lançamos o projeto Campo Mourão Cidade Natal 2019 no dia 30 de novembro na Praça Central. Então na Praça Central nós estaremos com o espetáculo gigante do Espaço Sou Arte que culmina com a chegada do Papai Noel e depois na sequência nós vamos para as praças de Campo Mourão. Então no dia 2, na segunda-feira nós estaremos no Lar Paraná, no dia 3 de dezembro lá no Tropical e no dia 4 nós estaremos no Perdoncine. O Perdoncine nós estaremos com o espetáculo, mas não com a ambientação. A ambientação acontece somente nas mesmas praças do ano passado. E aí nós também teremos os cortejos no dia 7 e dia 21 de dezembro, que é a grande parada de Natal com mais de 600 artistas, entre voluntários, comunidade, as oficinas, os alunos das oficinas dos cinco colégios que já estão trabalhando nesta montagem, artistas convidados e que com certeza vai ser lindo, maravilhoso, com 14 carros alegóricos e toda a população prestigiando a gente. Também teremos em dezembro a mostra cultural, que são 10 dias que antecede o Natal, com uma programação cultural intensa, com os nossos artistas da cidade, com alguns convidados, que são selecionados a partir de um edital que deve sair daqui uns 15 dias mais ou menos. Já estaremos aí distribuindo para todos os nossos artistas de Campo Mourão e região, para que a gente possa receber as inscrições, passar por uma avaliação e saber quem é que vai participar efetivamente dessa mostra cultural. Agora, diretora, quando a gente fala de Campo Mourão Cidade Natal, que todo mundo comenta no Estado e na nossa região não é diferente, quantas pessoas estarão envolvidas nesse evento que começa dia 30 de novembro? Olha, com certeza, dentro da produção, da organização, aproximadamente mil pessoas em todo o processo, nas costureiras, aderecistas, figurinistas, os artistas, coreógrafos, então aproximadamente mil pessoas, sem contar os nossos parceiros que se somam, né? Por exemplo, a Prefeitura Municipal, através das secretarias municipais, elas encampam também com o trabalho delas, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e desta forma fazer esse Natal tão importante e tão essencial já para a nossa comunidade. Só reforçando, dia 30 de novembro, a partir de que horas no centro de Campo Mourão? A partir das 20 horas, a gente já pede para as mães colocarem lá na agenda dos seus filhos, nós temos um encontro marcado com o Espaço Soarte, o Papai Noel, para que a gente possa abrir oficialmente a programação do Campo Mourão Cidade Natal.